MF Luan Santana Mas mudando de assunto sua felicidade causa a infelicidade de alguém Tem gente muito mal com seu bem Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com a saudade e perdeu Um cara que sofre, um cara que sabe os vacilos que deu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Tem um cara que deitou em duas camas achando que era foda e se fodeu Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com a saudade e perdeu Um cara que sofre, um cara que sabe os vacilos que deu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Um cara que deitou em duas camas achando que era foda e se fodeu Eu sei que você tá na melhor fase da sua vida Curtindo balada, boca armada, uns malucos na mira Botou blindagem no seu peito pra amor vagabundo Só quer corpo a corpo, sem apego, despreocupar a atitude Mas mudando de assunto sua felicidade causa a infelicidade de alguém Tem gente muito mal com seu bem Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com a saudade e perdeu Um cara que sofre, um cara que sabe os vacilos que deu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Um cara que deitou em duas camas achando que era foda e se fodeu Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com a saudade e mais perdeu Um cara que sofre, um cara que sabe os vacilos que deu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Um cara que deitou em duas camas achando que era foda e se fodeu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Um cara que deitou em duas camas achando que era foda e se fodeu Nossa, tô fazendo barulho! Matheus Fernandes!